Olá, meu nome é Guilherme, com a Criança. E eu sou o Cássio. E a gente vai ver hoje uma aula da Luciana de Forró. A primeira vez que a gente vai querer abraçar, abraçar, abraçar. Praça direita e dentro das costas dela, a gente vai sair dessa base de lá de frente e trás, a gente vai dar um passo à frente do cavaleiro, a dama vai cruzar e no cavaleiro e depois vai voltar. Faz três movimentos, a gente faz esquerda, direita, esquerda, no caso da dama faz direita, esquerda, direita, fazendo outro lado. Dama, direita, esquerda, direita, no caso da dama, no caso do cavaleiro, esquerda, direita, esquerda. Fez pra frente, faz pra trás. Direita, esquerda, direita, cavaleiro, dama. E eu errando tudo. A dama, indo pra frente, faz esquerda, direita, esquerda. Tudo junto. A gente vai tentar só um, dois, três, pra facilitar. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Todo junto. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Primeira aula, base, três, um, dois, três. Como o cavaleiro foi pra trás, dando um furo pra frente, o cavaleiro vai pisar direita, atrás. Na hora de voltar pra direita, ele volta um pouco pro lado. Não deu pra ver esse ano. Esse aqui foi pra frente. Na hora de voltar, um, dois, três, parou. Vai um pouco pro lado. Estando um pouco pro lado, braço direito, vai virar, vai virar dentro do corpo da dama. E a gente vai lidar. Um lado, não é? A gente sai um, dois, dois primeiros. Ok? Vamos de novo. Aqui faz um, dois, três. 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 Um, dois. Ok? E aqui? Só volta. Três. Chegou aqui? Entra na parte de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Foi. Vá, volta. Um, dois. Volta. Três. Um, dois, 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 três. Ok? Mais um movimento. Mais um movimento de forró ainda dentro da intuição. 1, 2, 3, quando a gente for para frente 1, 2, 3 Quando o cavaleiro for pisar direito A gente vai pisar a frente E a brava também vai pisar a frente A gente gira junto A gente vai girar 1, 2, 3, parou Andamos andando para frente Chegou aqui no passo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, parou 1, 2, 3 1, 2, 3 Direto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok? Mais um movimento Forró Agora a gente vai começar com o passo do lado da segunda aula Segundo o movimento que a gente aprende a instrução Quando sair um pouquinho do lado, um pouco, um, dois Parou aqui Cavalheiros aqui, andando do lado, vai entrar a gente na gama, três E aí vai andar, o passo da aula segunda, o passo da terceira aula, de junto, um, dois, três E passo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, bagulhinha Um, dois, entra na frente Três, gira Um, dois, três, direto Dois, três Um, 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 dois, três Ok?